Boa tarde a todos. 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 E este é o livro que nós editamos este ano. E este é o livro que nós editamos este ano. E este é o livro que nós editamos este ano. E este é o livro que nós editamos este ano. E este é o livro que nós editamos este ano. E este é o livro que nós editamos este ano. E este é o livro que nós editamos este ano. E este é o livro que nós editamos este ano. O livro que nós editamos este ano. O livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. E é o livro que nós editamos este ano. Portanto, eu começo, então, por o nosso colega David Matheus. A ordem foi aleatória, foi feita via Ponoena, portanto, não há uma sequência de dizer-vos que foi descuridado. Eu peço a vossa ajuda, caso não me ouça, eu vou aí atrás. Estão a ser ao vivo agora? Ah, já. Nunca é tarde para começar. Hoje estou aqui isolada do mundo, travescando em mim leves e soltos pensamentos que me fazem lembrar que nunca é tarde para começar. A esperança começa a florir e dentro do meu peito se aconchegam as portas que Abril irá abrir. E creio que ninguém as irá fechar, porque sei que nunca é tarde para começar. O dia que eu quis lhe libertar era difícil. A saudade mantinha presa a um sítio sem rumo. Hoje imaginado e me libertando, sonho tão desejado momento. Chegar a casa, ter alguém à minha espera, sentir os seus braços que me envolvem de carinho, servir-te o café de manhã, o almoço e o jantar. Sermos cúmplice na vida e no amor, com a certeza de que nunca é tarde para começar. Lá fora, a chuva irá cair e em outros dias o sol irá brilhar. E vou sentar-me contigo nos escombros da vida e pensar que mesmo que a vida seja complicada, vale a pena esperar. Porque, com a certeza divina, nunca é tarde para começar. Elsa M. O tema que eu escrevi, dei-lhe um tema, promessas falsas. Prometem-me a paz das armas, que acabam armas, matando-se o sol. Eu quero encontrar apenas a paz do pão, para matar o homem que me estende a mão. E construir a cada momento a paz da sua e da neidade, da fraternidade e do perdão. Prometem-me a paz das armas, que acabam armas, espalhando a dor. Eu quero encontrar apenas a paz do amor, para espalhar no mundo, de esperança, de oeste, de afetos, de abraços e de bonança. Prometem-me a paz das armas, e as armas trazem sempre mais armas. E é assim um mundo de sofrimento. Mas eu quero encontrar apenas a paz do entendimento, construída no diálogo e na compreensão. Por que são estas as armas que transformam as balas, então? José Pedro. Boa tarde a todos. Tenho tanto sentimento. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de sol sentimental. Mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento que não senti afinal. Temos todos que vivemos de uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. A única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é verdadeira e qual é errada. Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de uma maneira que a vida que a gente tem é que tem que pensar. Fernando Pessoa. Aplausos. 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 Sorriso de circunstância. Reparaste a cada um dia, ao me veres a sorrir, que eu apenas sorria para acertar o meu sentido? Reparaste que eu me abria por fora, mas não por dentro, visto que a minha alegria não vinha de sofrimento? Reparaste que eu trazia uma máscara de horror que o nosso dia-a-dia às vezes nos diz para pôr? E não viste-se que esta calma que o fazia por manter eu não a tinha na alma, era só para o outro em ver? Se tivesses o condão de ler do meu pensamento, encontravaste a razão do que me mata por dentro. Mas o egoísmo cego que te baralha à razão põe-te fechado em teu ego, para não me dar estupro. Alô, Brasil. Um homem valente. Eu te desolamento. Eu te despedi muito, muito, muito mal. Obrigada. Bambus matizados, estrelas verdes na água, o céu na lagoa. Este é o Zé Icú que eu escrevi e foi publicado na Câmara dos Santos há alguns anos, e um poema mais curto, mais sombrio, que canta a natureza. O Larinho Branco, onde estavas, quando me trouxe contigo, onde estavas, quando te pedi pão, não me o viste, não me o vi porque te fizeste invisível, não misto de indiferença. Maldade à flor da pele, crueldade à flor da alma, terás-te o alma, saberás-te o da cedo, da fome, do frio, da vida estendida num monte de papel sujo. Terás-te o fé? Saberás-te o da dor, da solidão, da escuridão, do do celular inscrito no surdo do loto? E não. E não. E não. Apenas sabes do teu rotundo ventre, das tuas tripas fétidas, dos teus suores, em camisas e peleio branco. O resto? O resto? O resto? O resto? Qual o resto? Apenas tu. E o meu deles. Viver em amor. Amor, força selvagem, indomável, dos mais lindos sonhos és a fonte, incontrolável. Caminha sem demoração. Caminha sem demoração. A toda hora e te procuro pela vida fora. Dominar-te é a sua e o meu. Mas o ser que percebe-te, sou sempre ele. Apresionar-te no coração é ventura que não consigo. Reduzes-me à escravidade. Sem tempo que estás comigo. Com minha dor, cruel amor. Quero conhecer-te, seguir-te, entender-te. Sino estranha este desejo. Fico ao ver-te confundido. Ao encarar-te, perdi-te. Ah, amor. Indomável, incontrolável, selvagem. Deixa-me sonhar e seguir sempre a tua imagem. José da Chega. Agora, nunca é tarde. Cada um de nós nasce com um artista lá dentro. Um poeta, um escultor, um aventureiro. Um cientista, um pintor, um arqueólogo, um estilista, um astronauta, um cantor, um marinheiro. E o sonho e a distância, e o tempo e a saudade, deram-nos vida, amor, problemas, mentiras e verdades. E damos por nós mesmos, descobrindo que agora, se calhar, já é um pouco tarde. E nas memórias velhas e secretas da unina, morou sempre aquele sonho de um dia ser bailarina, atriz, modelo, princesa, muito rica, eu sei lá. Mas os anos correram na sombra, e a vida foi injusta, em qualquer jeito, para as camas indolével, que ainda arde. E os filhos são bonitos no seu peito. Pois é. Mas agora, agora já é tarde. E nos papéis antigos que rasgamos, há sempre meia dúzia que guardamos. São os planos de conquista do Polo Norte, que fizemos aos sete anos, escondidos no sótão de uma tarde, e estiveram perdidos 30 anos. E agora, se calhar, maldita sorte. Por desnorte, acaso, ou esquecimento, alguém já descobriu o Polo Norte? E agora, agora pronto, agora já é tarde. Há sempre nas gavetas, escritores secretos, cientistas e doutores, desenhos e projetos construtores, feitos em livros, de tudo o que sonhamos fazer, quando fosse a nossa vez. Cientistas em busca de pultão, arqueólogos no Egito, viajantes sempre sem destino, futebolistas de sucesso no interpílão. E o curso da vida foi traidor. E o curso da vida foi cobrado. E o ciclo do tempo completou-se. E agora, e agora pronto, paciência. Agora já é tarde. Agora é tarde. Emprego, casa, filhos muito queridos. Algo sonhar ainda com amigos. Às vezes sair, beber uns copos para esquecer ou para lembrar. E fazer ainda um certo alarde, talvez para esconder ou para agafar. Como é já tão demasiado e tão inquietosamente tarde. Não, mas não, não, nunca é tarde para sonhar. Amanhã partimos todos para Istambul, Vladivostok, Alasca, Oslo, Dakar. Vamos à selva, à timor, abraçar aquela gente e às montras de Alistair, que afinal, também eu não sou diferente. Chegando a Tóquio, são horas de jantar. Pois temos de voltar a Bombaí, passando por Macau e Calcutá, que eu encontro Portugal em todo o ar. E mesmo fugindo, nunca saio de mim. E se esse marinheiro, galã, aventureiro, esse que já não há, pois que me saiba cumprir com coerência nos limites decentes da demência, nos limites de mente da decência. E compramos todos, já agora, até ao fim, no que fazemos, na diferença do que fomos e dissemos. E perguntando, criando rebeldias, conferindo aquilo que acreditamos e que ainda fomos capazes de sonhar. E se aquilo, aquilo que nos damos todos os dias, não for coisa que se cheire ou nos deslumbre, que pelo menos nunca abdiquemos de pensar com direito à ironia, ao sonho, ao ser diferente. E será talvez uma forma inteligente de, afinal, nunca, nunca, nunca ser tarde demais para viver. Nunca ser tarde demais para perceber. Nunca ser tarde demais para exigir. Nunca ser tarde demais para acordar. Pedro Barroso. Eu que amo. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogámos tudo fora, quando também agora, como eu partiu. Se, ao conhecer-te, dei para sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, diz-me para onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz-me com que pernas eu lhe disse. Como se nos amamos feito dois pagamos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, e explica-me com que cara eu vou ser. Não, acho que te estás a fazer de tonta. Dei que meus olhos perdoem as pontas. Agora conta como eu parti. Sigo o arco de Alhambra. Entra aí na frente. A serra do que eu mais gosto não é a serra da estrela. A serra dos meus enlevos fica lá na minha terra. Porque lá mora uma deusa que é a dona do meu coração. Por ela tudo se faz é mais que divinizado. Sempre se ama com paixão. Essa deusa tem um nome no mundo muito vulgar. Todos os homens adoram. Aqui e em qualquer lugar. Essa deusa é adorada por todos os filhos seus. Só não se pode amar mais. Pois seria ofensa a Deus. Seus olhos têm brilho tal que não se pode ver-lhe a cor. Mas quer-se de olhos fechados. Pois não há por nome. Só por essa Deus eu vivo. E não me torno por louco. Porque ele é desta forma. Para ela tudo é tão pouco. O amor que assim cresceu jamais poderá acabar. Respira-se como a vida. Não se vive sem respirar. Mas porque tem que ser assim. Se não respiro ai de mim. É muito mais que um querer. É um querer mais que razão. Só este amor faz viver. Dá alento ao coração. Eu sinto e digo que sei de uma dor que é só minha. Cada um terá a sua. No mundo. Enquanto que é minha. O que é que deixo é sentido. É a mais pura verdade. Cada segundo sem vê-la. É uma vida de saudade. Não julguem que o que digo que é dizê-lo por dizer. Por essa Deus eu nasci. Por ela voltava a nascer. Se eu pudesse ter a escolha de morrer para ela viver. Que herói seria eu? Se nas minhas mãos estivesse. Poder para trocar a vida por alguém a quem tanto quero. Seria mais que um mundo. Este mundo que é um portento de vida sempre renascido. de estações que não tem fim. E eu aqui tão perdido. A serra dos meus afetos uma pequena polina tem. Nela está um campo santo. Nesse campo minha mãe. Este poema é dedicado à mãe e a autoria de J. Correio. A data de chegar em viagem é que a venda para a Tricúria. Eu aperto o seguinte. Verdade. É o que é? Vou dizer um poema que se chama Poema do Lavrador de Palavras aos Críticos. Não perguntem coisas daquelas que eu não creia. Não perguntem coisas daquelas que não sei. Remeto para os senhores as decisões do mundo tais como o Bernardo fazer Cretos de Leia. No meio da tempestade no meio das sapiências se poeta nasci poeta do Reino. Nem homem de gravata nem homem de ciências apenas de mim próprio e pouco serei rei. das decisões do mundo do Lareio o que entender que dentro de mim mesmo às vezes nasce um frio. É esse desafio que nunca hei de esquecer e é essa a diferença que faz o meu frio. Dizem-me por favor de onde nasce o sol que eu basta muito calor para lá me voltarei. E saibam já agora que se eu lavar a terra me bastará que chova que o resto eu farei. E digam-me por favor que se o céu ainda nos cobre me bastará o azul que em algo me tornei. Mantenham com cuidado as artes e as estábulas para a gente poder ver para a gente circular que eu basta na saúde e o sonho tão distante e a boca perturbante que tu me sabes dar. E a festa de me ver e o gozo e a paisagem desta curva do teijo suprando a brisa leve na tranquilidade assim desta viagem baraste o tempo aqui eterno fresco e breve que eu vou por cada parte mas no outro horizonte e vivo as coisas simples e rio-me da ambição e ao fim de tanto ver escolherei um monte de onde assistirei sorrindo ao vosso impacto da ânsia do ativo da ânsia de mostrar da ânsia da importância da ânsia de nadar e digam por favor não nasce o sol que eu basta no calor para lá me voltarei e saibam já agora que se eu levar a terra me bastará que chova e o resto eu farei e digam por favor se o céu ainda nos cobre me bastará o azul que me abre muito de meio pendo para vosso o rio-se não pode se eu subir mostre a graça que tem com o que for preciso e com o seu sorriso alguém mostre que tem alegria e sem querer repetear além de alegrar o seu dia que os seus amigos vão gostar porque ao ser muito preciso os seus amigos decidam falar e anda triste sobretudo porque não sabe que a calhar e a graça que consigo nasceu vive em si abandonada e se não como a gargalhada dele é presente e enganhada ria sempre ria enquanto puder enquanto a vida lhe der alento porque enquanto você viver o rio é meio sustento dizem que rio faz bem à mente e também transmite felicidade rio é sinal de estar contente e o rio é para a eternidade eu queria dir isso já outra vez António Oliveira Boa tarde Urgentemente é urgente o amor é urgente o barco no mar é urgente destruir certas palavras ódio humildade e crueldade alguns lamentos muitas espadas é urgente inventar alegria multiplicar os beijos as tearas é urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras cai o silêncio nos ombros e a luz e procura até doer é urgente o amor é urgente o amanhecer e o género e o género e o género não sou ninguém gostava de ser com as flores para perfumar a terra voltar a ser criança para com elas brincar e ser feliz gostava de ser a luz do sol para as aquecer queria esquecer queria aquecer os povos sem abrigo não sou ninguém gostava de ser também com as avesinhas que voam no mar queria ser como as águas límpidas das fontes como o arpuro dos nores gostava de que todos os velhinhos fossem amados com muito carinho para que enquanto vivessem pudessem sorrir e quando adormecessem no sono eterno pudessem levar consigo nos lábios o seu último sorriso ai seu força alguém só por um segundo não hesitaria da valor e paz a todo mundo muito bom a gente de uma festa boa tarde a todos eu poderia dizer eu poderia dizer que sem a tua boca todas as fontes já vão de secar agora a primavera agitar-se-á antes de ver o verbo calar-se-á para sempre o grito azul de todas as manhãs eu poderia dizer que sem os teus cabelos a chuva não cairá durante séculos o inverno recolherá as suas carinas de água e semeará punhais por toda a terra eu poderia dizer que sem os teus seios como repetires a loucura apagará foguetas a noite enfocará todas as rosas as abelhas terão a morte mais amarga as dunas recusarão as mãos do vento eu poderia dizer que sem o teu corpo nenhum rio chegará ao mar os afogados cantarão o silêncio em todas as praias e uma dor violenta impedirá o sexo dos anantes eu poderia dizer que sem as tuas mãos não haverá uvas nem águias nem coroas nenhuma porta se habilhava no ouro nenhum gesto mais gestorado oh meu amor eu poderia dizer tudo poderia inventar tudo mas não e direi apenas que não há outras creia ainda e sempre e sempre e sempre à tua espera Joguí de Soura o que fala do bom olhar? o teu olhar invadida à alma quando eternamente se fica sendo eu leve comigo o brilho resplandecente que ele emana me apaixona e me faz esclarecer não sei quem sou nem para onde vou sem que alunje o teu olhar que diz tudo tudo aquilo que sentes e escondes mas que descubra de um simples relance aos teus olhos belos castanhos e ternos é no teu olhar que posso ver-te é no teu olhar que me lembro é o teu olhar que me mostra o teu mundo aquele bem íntimo e profundo o que encobres subrepticiamente apenas para não me doares contigo vai o meu olhar que vale mais do que as mil palavras que não digo prefiro calar afinal o que vale um olhar a doadora Natália Valls a doadora eu posso acessar que todos os poemas foram escolhidos pelos alunos cada um escolheu aquele que se integrava com quem eles diziam alguma coisa agora vamos ter um momento de surpresa também também vai ser surpresa para mim que eu não sei como é que eles vão fazer portanto eu chamo o Vítor para recorrer ao palco por favor agora meu amor diz que sim agora diz que sim meu amor já pensaste na tarde que poderemos tão logo desfrutar e conseguir a descobrir-nos um ao outro tendo-nos por fim até ao fim como se foram os pétalas de uma rosa em botão a abrir-se e pouco a pouco desfolhada e rura tão logo e flor inchada a tua e a minha agora em fogo e nos abraçam e nos abraçam e nos abraçam escurrem e nos abraçam e nos escorrem des digitais e nos escorrem e nos descunham e nos beside e nos escorrem Agora, meu amor, afetejar-me os lábios do teu veio desta força do recio quente E da vontade a derramar-se-me o sustinho e fatamente Sem freio e sem comando, jorrando à destilada Por aí fora, no afar do rosto dos nossos corpos em desmando A dar e a permitir, e a bater, e a bater, e a permitir, e a gozar, e a pedir gostosamente Diz-me que sim, diz-me que sim Agora, meu amor, agora Arnaldo Silva Só vou pedir, antes dos anos de continuidade Para que o grupo dos nossos venhos daqui ao palco Adirá-nos a fazer a ferroa que está a fazer Obrigado Obrigado Mais uma aí, um bocadinho Obrigado 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 Obrigado